A sexta-feira começou gelada, mas o sol voltou a brilhar aqui na capital paulista. Então vamos falar do tempo aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite, Fernanda Azevedo. Esse sol que a Luciana comentou aí, está ajudando muito, né? Parece cenográfico, porque a tarde foi bem fria, né? Pois é, a gente chama de luz de geladeira, viu, Laerte? Só está lá meio decorativo mesmo. Hoje a máxima ainda foi bem baixa, apesar do sol, 22 graus. Isso no meio da tarde, porque de manhã tivemos a temperatura mais baixa do ano, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. Fez só 13,8 graus. Mais baixa até que a mínima de ontem, que foi de 14,8 graus. Só para ter uma ideia, a menor mínima registrada no mês de abril ocorreu em 2004, com 9,9 graus na média na cidade. Noites, madrugadas e manhã seguem frias, mas a tarde vai esquentar um pouquinho mais. Amanhã não chove e faz 25 graus. Domingo vai ser ainda mais quente. Olha só, faz 27 graus à tarde. Vamos notar uma presença maior das nuvens. Na segunda-feira, chega uma nova frente fria vinda do sul do país. Ainda faz calor na segunda, 27 também, mas são previstos temporais à tarde e à noite. Aí, na terça, vem a virada, com mais chuva e temperaturas variando entre só 16 e 22 graus. A frente fria vem com uma massa de ar polar e essa está sendo considerada pelos meteorologistas a onda de frio mais forte do ano até agora. E nós estamos prontos para a Fê. E como é que vai ser o fim de semana pelo país? A frente fria que eu falei chega por aqui na semana que vem, mas lá no sul o tempo já começa a mudar a partir de amanhã. Eu vou chamar então o mapa do Brasil. A gente vê aqui praticamente todo o Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina e do Paraná com pancadas de chuva previstas. Tem uma área de geada aqui na Serra Catarinense. Todos os estados do sudeste têm tempo seco amanhã e voltam as condições para chuvas. Então, nordeste, partes do centro-oeste e também no norte do país. Vamos detalhar algumas capitais? As mais chuvosas. Temos aqui Salvador com 25 milímetros, Belém 34 de acumulado, Macapá 15. Agora aqui as mais quentes no fim de semana. Volta a fazer calor no Rio de Janeiro, 30 graus de máxima, sem chuvas por lá. Cuiabá, incrível máxima de 36 graus, também sem chuva em Cuiabá. A frente fria vai mexer um pouco com as temperaturas no centro-oeste, até mesmo no sul do norte do país vai esfriar. Mas isso é assunto para a semana que vem. Fechado, Fernanda. Então, até segunda-feira. Até. Obrigada, bom fim de semana.